Que diabos de esquina é essa, velho? Tô esquecido que tava com a chisquinha O cara virou um copo de leite, cara, caraca Isso aí é tu pelado, né? Branquela desse jeito? Tô sem pegar o sol há muito tempo, mano Vou conseguir o cabelinho na régua Salve, salve, galera! Aqui é o Raul E no vídeo de hoje, todos os mobs que a gente matar Eles vão dropar itens aleatórios e raros Será que a gente vai achar alguma coisa que preste desses bichos, galera? Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal E bora jogar Bom, galera, e pra jogar esse datapack aqui Eu chamei meu querido amigo Fê Uripe Fala aí, mano! E aí, Raul? Mano, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer aqui hoje, velho A gente tá com a maçãzinha aqui Que era pra não passar fome, porque nós fomos inventar De subir aqui em cima desses trecos Vamos lá, cara, vamos descer aqui Vamos mais pro meio aqui, Fê? Cheguei Vou chamar você de Fê ou de Fê? Fê, né? Peril, não, pode chamar de Fê, você acha? Fê, 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 Fê Cadê você? Tá pegando madeira, hein? Vamos pegar madeira aqui, ó O negócio é o seguinte, galera Fê Uripe é o cara que manja do Survival Zone, mano Então eu chamei ele pra ver se a gente consegue pelo menos Chegar, sobreviver, chegar no nether, cara Vamos ver se a gente consegue chegar no nether Toma de uma espada, um presenteinho pra você, velho Espadinha Também eu queria É, velho Eu vou jogar de pedra aqui, eu vou jogar até fora essa porcaria Não quero não, não quero não Você tá noitadinha, mano Tá com medo? Ó, vamos esperar mais um pouquinho pra ela fazer uma picareta Porque se a gente quiser ir pro nether, a gente vai ter que pegar obsidian E pra pegar obsidian, a gente vai ter que pegar diamante A não ser que o senhor saiba fazer aqueles portal pic e speedrun, sabe? Mano Ah, meu Deus do céu Eu sou muito feliz, velho Você tá atuando, eu não consigo fazer essas paradas assim, não Isso aí é gente nova, raro Isso aí não dá não, mano Isso aí é pra galera que tá entrando no Minecraft agora, velho Olha aqui pra cima, ó Trás Ah, subiu o morro Carioca, né, mano? Subiu o morro normal Que isso, eu nem pensei nisso Ô Raus, já avistei o morro, mano Peguei aqui meu binóculo E ali tem uma vaquinha, mano Vem cá, me segue aqui Vamo lá, vamo lá, vamo lá Aqui, ó, dois porcos aqui, Raus, GG, mano Cara, eu não mato porco, então eu vou virar de costa Pode ir lá Na hora que eu vou matar porco aqui, desculpa a Jazz Ghost também Os irmãozinhos dormidas aqui vão embora Raus! O que aconteceu? Que isso, velho? Caraca, maluco! Caraca, o cara já conseguiu um peitoral, velho Olha a ovelha atrás de tu Ah, vamo passar, vamo passar o cerol Vá pra a ovelha! Olha a picareta encantada de diamante, mané Dica, mano É, já ajudou já, a gente ia fazer o portalzinho, mano Caraca, mano! Ah, assim vai ser fácil, cara Cê tá doido, Raus! O lance é o seguinte Cada mob dropa um loot diferente, certo? A vaca é um loot O porco é outro O gato é outro O cachorro é outro Vamo ver o que que dropa cada um desses bichos O que que cê acha? É muito bom, velho Ó, então Ali aqui na nossa frente já tem Lula, mano Tem Lula, vamo lá Lula vai dropar um bolo de dinheiro Vamo lá Ah, que isso? Dá esse dinheiro aí! Nossa, Lula dropa muita coisa, velho Nossa, nossa! Tá escondendo o bolso aqui, velho A armadura completa, cara É, eu consegui completar a minha armadura aqui também já, velho Um set completo, velho Caraca, maluco! Cê tá doido, irmão! Caraca, se fosse assim, hein? Imagina se o Minecraft fosse assim de verdade, velho Ó, tem uns peixes aqui Será que o peixe também conta? Ah, não custa tentar, né? Acho que o peixe não conta, não, hein? Não, o peixe não conta Ah, dropa peixe, né? Peixe não entra na brincadeira Não sabe brincar, não dá pra nadar, velho Tô atrás de você aqui, Raul A gente tem que procurar mais bichinho, mano Procurar bichinho? Peixe com aquelas vaquinhas Vamo ver também se a gente acha a lava, né? Pra ir pro Nether Pera, pera Antes eu queria te dar um negócio, velho O que 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 cê tem aí? Uma flor pra outra flor Ninguém nunca me falou isso Eu tô com uma p*** aqui, velho Bora pra onde? Eita, caraca O que que tá fazendo aí, mano? Cara, eu quero ver Você vai achar uma vila, cara Nossa senhora, Raul Nossa, meu amigo do céu É muito loot, cara É muita coisa Caramba, louco Caraca, moleque Ó, vou jogar uma picareta fora aqui Mas é porque ela tem aquela maldição, tá ligado? Não pega não Porque senão cê não larga mais A gente já matou ovelha, porco e vaca Vamo ver se a gente acha mais outro bicho pra matar, cara E Lula também, já matamos Lula também E Lula, cara Todos os bichos que não são hostis, é passivo Eles dropam coisa Que a gente acha mais um bicho Só vai dropar pólvora no mal mesmo, né? É Mas vale a pena a gente tentar matar também pra ver Eu acho que ele só vai dropar os hostis Não vai dropar nada, não Olha lá, tem um creeper lá embaixo, lá, mano Já vamos já Ver o que que ele dropa, esse safado Capilantro Ah, tô com medo dele Vem cá, senhor Lazarentinho Ai, 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 ai Ah, explodiu, velho Miserável Quebra rápido, mano Vem cá, Raul, vamos subir Veja o dia aqui do meu lado Vamo lá Mostra sua habilidade Brilha Ah, precisa que cê ia subir com a água, pô Ah, pode ser também, então Calma aí Quero ver sua habilidade, vamo ver A habilidade é habilidosa aqui, então Habilidade habilidosa, filho Habilidade habilidosa Ó Caraca Que que é isso? Caraca O homem é brabo mesmo, gente Ó isso Nossa senhora, velho É um boto É um boto Ó isso Boto cor-de-rosa Menino peixe Aqui no começo do vídeo Você tava cor-de-rosa Mas tava branco, né Branco que ela Tava quase cor-de-rosa Vamos ver se nós achamos a vida, mano Vamo ver se a gente consegue Gato Mas precisa que matar gato também Pelo amor de Deus, né Mas quem é que mata gato, mano Deve ter nada na cabeça Pra matar um bicho desse Aqui, tem um gatinho aqui, Raul Quer matar ele? Ó, Raul Vou passar o papo aqui no gatinho Eu tenho nada na cabeça pra matar um bicho desse Olha aí, ó Este elemento, cara de pau Nossa, ele dropou Ele dropou a espada aqui Ouro e uma pá Espada? Então o gato dropa a espada, velho E olha essa espada aqui, Raul É, a villager não dropa nada Ai, o... Ai Tem demência? O bicho aqui Como chama o golem, velho Bateu nele? Ele me viu batendo na villager Eu pego ele então de porrada aqui Você tá com a espada boladona? Tô, safado Safado Ele tá, ele tá virado em mim, ó É hater, é hater, Raul É hater isso aqui Ai Aí, ó Valeu Esse daí não dropa nada, não Deixa eu ver a espada Você tem duas? Hã? Não, né? Não, tem essa aqui, ó Essa aqui, boladora Eita Caraca, vou morrer, vou morrer Ah Meu amigo O filho do forever é brabo mesmo, galera Vamos lá, ó Aqui tem cavalo Será que o cavalo dropa alguma coisa? É, não dropava nada antigamente, né, mano Mas olha o que eu tenho aqui, Raul Acho uma parada mais legal Ao invés de a gente matar o cavalinho Antes, né Vamos virar mic dele, mano Como é que o cavalinho me ame? Acho que tem que montar nele, né Pra tomar Tem que montar aqui, ó Tô montando Aí, ó Aí, virar mic dele, mano Você vai botar armadura? Vou botar armadura aqui, ó Ah, que lindo Olha, esse aqui é o bala no alvo É igual o pé de pano Ah, todo mundo coloca pé de pano Sabe uma parada que eu descobri Que quanto mais branco o cavalo Mais vida ele tem? É mesmo? Ah, sim Não sabia disso não Isso é uma curiosidade, mano Aí, ó Dez vídeos ou mais de curiosidade Todos os dias Ó, Raul, agora? Ali o portal! A chama! Eu acho que como a gente vai ter que entrar no Nether Eu acho que a gente pode sacrificar eles Pra eles não sofrerem longe da gente Nossa, cara Você... É Eu acho que... Eu também concordo Rapaziada, feche os olhos O cavalo dropa muita coisa Nossa, olha o tanto de loot que vem dos cavalos, galera Valeu até a pena Matar o bala no alvo aí, mano Galera, lembrando Não façam isso, galera É com os seus bichos É só pra gente ver o loot que dropa dos bichos Isso aqui é só o nome da ciência, hein Know-how Sabe o que a gente vai precisar pegar também, mano? A gente esqueceu completamente Flint? É E você não vai treinar speedrunner? Nossa, tá todo mundo migrando pra essa área aí É muito difícil, mano É muito difícil Ah, eu nem testo isso daí, cara Eu vou só passar raiva, mano Primeiro errinho que tiver e eu morrer Eu já vou falar Ah, não vou fazer mais não Chega Aí, ó Foi, House Ah, não Olha que sorte, mano Tinha aqui uma Fireball dentro do... Do baú Top Ah, mano Aê GG Tem qual bicho que não é hostil lá? O Piglin, né? O Piglin, não O Piglin, ele fica boladão, tá ligado? Depois Ele não é hostil, talvez ele drope alguma coisa Cara, essa gera... Esse Nether novo, ele é da hora Ao mesmo tempo eu gosto, mas ao mesmo tempo eu odeio ele, cara Ele gera uns mundos muito quebrados, cara Nossa, que déjà vu que eu tive Ixi, mano Esse é o que eu já passei por esse momento É mesmo? Aham Ai É a Matrix aí, mano Resetando, mano Tem alguma coisa aí? Falou! Não!